Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Vou falar que o Stephen Hawking publicou um artigo apenas duas semanas antes de morrer e que esse artigo fala aí sobre os universos paralelos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Stephen Hawking morreu no dia 14 de março de 2018. Falamos aqui no Assombrados. Você ouviu falar em tudo quanto é canto da morte dele. E agora chega a notícia de que duas semanas antes da morte dele foi publicado um artigo que ele escreveu junto com Thomas Hertog da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, que estabelece as bases teóricas para outros cientistas descobrirem universos paralelos. Sim! As bases teóricas para outros cientistas descobrirem os universos paralelos. Rapaz, se descobrir os universos paralelos, eu vou ficar preocupado. Vai ser muito estranho, né? Bem, o artigo se chama A Smooth Ace for Eternal Inflation. E deve ser publicado por alguma revista científica prestigiada após a revisão. Ele está sendo revisado, mas você já pode acessá-lo ali no archive.org. E o conteúdo estabelece o que? A matemática necessária para que uma sonda espacial colete evidências que possam provar a existência de outros universos paralelos. O trabalho é bastante teórico, tá? E defende que a evidência de um multiverso deve ser mensurável através do rastreio da radiação de fundo até o início dos tempos. Então, essa tal radiação pode ser medida por uma sonda com os sensores certos a bordo, conforme abordam aí os dois, né? O Stephen Hawking e o Thomas Hertog, os autores do artigo. Então, é só você pegar, construir a sonda. E aí, nessa sonda, você coloca ali os instrumentos certos, os sensores certos. E se eles detectarem essa radiação de fundo até o início dos tempos, pimba! Deve haver um universo paralelo. Pode voltar aqui, Robson. Sabe por quê? Porque o Stephen Hawking, lá na década de 80, disse que... A teoria do Big Bang, né? Que a gente surgiu de um ponto, puff! E aí, ele previu que o universo vai ficar eternamente se expandindo. A eterna expansão. Não que ele vai chegar num ponto e voltar. Só que, pra ele continuar expandindo, precisava de universos paralelos. Então, se esse artigo aqui descobriu os universos paralelos, vai mostrar aí que nós vamos continuar expandindo pra sempre. Vai depois ficar tudo gelado. E se ele estivesse vivo, com certeza, ele ganharia um prêmio Nobel. Só que as regras do prêmio Nobel não permitem você laurear uma pessoa com ela morta. Só pode ser a pessoa viva. E ele queria um prêmio Nobel. Em diversas palestras, ele já chegou a falar sobre isso, que desejavam. Mas, infelizmente, não veio o prêmio Nobel para o Stephen Hawking. Esse artigo aqui, se der certo, se construírem essa nave, com esses sensores que eles estão falando, e encontrar essa radiação aí de fundo, até o início dos tempos, vai ser a prova de que existem universos paralelos. Mateus, o que são universos paralelos? São vários universos. Podem ser até infinitos, tá? Ou seja, o que a gente conhece é um. Aí tem outro, mais outro, mais outro. Aí existe ainda a teoria de que no universo paralelo, por exemplo, eu poderia ter o cabelo comprido, sabe? Toda ação que a gente faz aqui geraria um novo universo. Aí já é muita loucura demais. Aí já é algo incrível, né? Aí eu acredito que a gente vive num supercomputador. Porque, meu amigo, onde é que cabia tanta gente, tanto universo assim, né? É para deixar a gente, é, blau, blau our mind. Cadê meu livro? Tem um livro ali, muito bonito, do infinito, só que está muito difícil de pegar. Que sempre, quando os cientistas aí, os matemáticos, físicos, chegam no resultado e dá infinito, tem algo ali que deve não estar certo. Então, será que temos infinitos, universos paralelos? Ai, ai, ai. Bem, esse artigo aí já já vai ser publicado em alguma revista, mas tem no archive. Eu não sei se eu tenho o link aqui, tá? Eu não sei se eu tenho o link aqui, mas qualquer coisa eu procuro e deixo aqui na descrição. Se não, vocês me auxiliam aqui e coloquem nas opiniões, eu coloco ali na descrição do vídeo. Assombrados, então deixa aí sua opinião sobre universos paralelos. Se você quer que eu faça um deal especial sobre os universos paralelos, sobre multiversos, sobre esse tema aí tão fascinante. Até mais, assombrados. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E você não se inscreverá.